Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo portal Leu Vê na manhã desta sexta-feira. Nós estamos na cidade de Bento Gonçalves, onde o novo empreendimento Farmácias São João está inaugurando a sua nova loja no município, dessa vez no bairro Botafogo. Estamos aqui com o diretor, é o fundador da marca São João, da empresa São João, que hoje conta com mais de 800 empresas, 800 farmácias no Rio Grande do Sul. Seu Pedro, bom dia, mais um novo empreendimento agora para beneficiar então os moradores da cidade de Bento Gonçalves. Bom dia. Hoje nós abrimos cinco lojas no mesmo dia, escolhemos ficar aqui, todos são muito importantes, mas aqui na cidade de Bento Gonçalves tivemos a presença do executivo, o prefeito Diogo, Secretaria de Desenvolvimento, Secretaria de Segurança, tantas outras pessoas que estão aqui conosco e que nos vêm a brilhantar essa inauguração. É mais uma loja que fica numa região privilegiada, uma ampla loja, duas salas de serviços farmacêuticos, é com amplo espaço para estacionamento. Estamos mais felizes, porque é a loja de número 871. E toda vez que temos a oportunidade de abrirmos as nossas lojas, é sempre um motivo de alegria, é motivo de agradecer a todos os envolvidos, a toda a organização, em especial aqui, o regional aqui, que é o Fábio, o farmacêutico Fábio, Eduardo e as pessoas que farão parte aqui dessa loja. Não posso esquecer das demais lojas que nós temos aqui na cidade, que elas que nos dão a visibilidade, que fazem com que somos reconhecidos na comunidade pelas nossas prestações de serviços. Então, mais uma vez, só me resta dizer muito obrigado por esse momento grandioso de celebrarmos a abertura da nossa loja aqui na cidade de Bento Loussavos. Seu Pedro, mais de 800 lojas no Rio Grande do Sul e isso, com toda a certeza, demonstra o sucesso que é a marca São João, sempre tentando trazer melhores condições, um atendimento diferenciado para os seus clientes, não é? Perfeito. Nós temos presente em Santa Catarina e no Paraná. Esse mês mesmo, nós temos três lojas que vão abrir ainda em Santa Catarina, quatro em Santa Catarina e três no Paraná. Nós temos presente nos três estados. Bom, a loja aqui de Bento Gonçalves abrindo as portas hoje. Deixe o seu convite, Pedro, para toda a comunidade bento-gonçalvense vir para cá e conhecer, então, mais um empreendimento que o município recebe, então, nessa sexta-feira. É o nosso agradecimento à comunidade. É uma comunidade, é uma região privilegiada toda, especialmente aqui em Bento Gonçalves, que ela é muito forte no polo metal mecânico, ela é muito forte no polo noveleiro e reconhecida no turismo. E o prefeito falou com muito entusiasmo, hein? Que o desejo dele é que seja um destino não só dos brasileiros, mas destino do mundo. Que venham conhecer aqui as maravilhas que tem na cidade de Bento Gonçalves. Então, já tem uma boa estrutura e vai crescer mais e mais. Tem muito que empreender, desenvolver. Que região maravilhosa. Que campo fértil que aqui tem, para quem quer empreender, quem quer prosperar e quem quer ter sucesso, ter êxito. Então, sem comentários. A gente encontra aqui um ambiente favorável para quem quer realmente fazer a diferença, trabalhar, empreender, crescer, desenvolver. E aqui é um local ideal. Seu Pedro, o pessoal aqui que está participando da nossa transmissão, o Sadi José Munereto já está desejando aqui muito sucesso ao empreendimento. Sucesso também à marca Farmácia São João. E nós, da mesma forma, desejamos muito sucesso a esse novo empreendimento e também a todas as farmácias que compõem o grupo, então, sucesso. E que o futuro seja muito promissor também, já que o presente já é, não é? Nós devemos agradecer a Deus todos os dias, né? Pelo dom da vida. E nós falamos muito em entusiasmo. É uma palavra tão simples. Aliás, o prefeito foi muito feliz quando ele falou de forma muito simples. Mas ele falou algo que é plus. Fazer o simples com excelência não é tão simples assim. Existe dedicação, esforço. Eu sou uma pessoa que penso que tem que estar enraizado dentro da gente. A fé inabalável e o esforço extraordinário. E a gente agradece todas as pessoas que, de uma forma ou outra, acreditam na nossa empresa, acreditam na nossa marca. E vamos trabalhar muito para que não vamos corresponder à expectativa e, se possível, surpreendê-la. É isso que a gente busca todos os dias. Esse é o nosso desejo ardente. E tem aquele lema. Cuidar da sua saúde, da nossa missão e crescer e compartilhar. Que maravilha, sucesso. Seu Pedro aqui, ele que é o fundador da marca Farmácias São João. Hoje, então, inaugurando mais uma das farmácias, mais um local aqui na cidade de Bento Gonçalves. Desejamos muito sucesso à marca. E convidamos também a todo mundo que nos acompanha aqui na transmissão do Portal Leuver para que continue conosco e também, é claro, conheça a farmácia aqui em São João. Novo estabelecimento no bairro Botafogo, na cidade de Bento Gonçalves. Venha para cá, conheça. Tem super ofertas. Novembro é mês de promoção. A Farmácia São João também entra nessa onda da Black Friday. O pessoal pode vir para cá, conferir os preços exclusivos que a São João oferece para todos os clientes. Feito, gente. Desejamos a todos uma excelente sexta-feira, um bom final de semana. Fique ligadinho aqui no Portal Leuver. Muita novidade ao longo dessa sexta. Um grande abraço para todos e a gente se vê. Da central de conteúdo do grupo RS com repórter Felipe Vicari.